e fala galera beleza amigo de volta com mais um vídeo para vocês hoje vou ensinar para vocês como tá removendo aquelas propagandas que fica entrando na tela do telefone sem que vocês estejam clicando em propaganda nenhuma ok no caso tá acontecendo comigo com esse telefone gente ok e acabou de acontecer aqui ó pode perceber que entrou uma propaganda aqui chata e às vezes você clica no x aqui em cima e entra em outra propaganda sem que você esteja clicando ok vamos ver se vai acontecer no caso eu vou clicar aqui passar aí saiu de boa normal então eu vou mostrar pra vocês como tá removendo essas propagandas chata ok isso acontece quando você baixa o aplicativo ainda é foda pra história e fica acontecendo isso correto bom pra isso a gente vai na play store e vai baixar um aplicativo chamado doutor web no caso eu já baixei aqui certo e a gente vai dar um abrir nele para vocês que através desse aplicativo vai identificar qual é o aplicativo que está causando é toda essa chatice de propaganda entrando sem que você esteja clicando em propaganda ok bom a gente vai abrir o aplicativo vai aqui embaixo vai aceitar vai permitir certo vai vir aqui em verificador aí vai ver essa opção aqui ó comprar licença é eu já tenho uma licença para obter demonstrações de 14 dias vai clicar na última opção fica aqui vai vir permitir e vai ficar na sua conta e vai dar um ok ok vai vir aqui em verificador verificação rápida e vai começar a verificar como pode perceber gente já encontrou aqui uma ameaça no caso é esse aplicativo que está causando é essa propaganda e aqui embaixo está em 10% vai chegar em 10 100 aí a gente vai clicar e vai mostrar qual é o aplicativo que está causando isso ok vou dar uma pausa aqui rapidamente já volto com vocês quando chegar em 100 eu volto com vocês dependendo do da quantidade de aplicativo que você tem no telefone é pode demorar um pouco mais no caso como eu tenho um pouco gente está em torno de 3 minutos aqui está em 96 então galera já chegou a 100% pode perceber que identificou aqui uma ameaça detectada então no caso é a gente vai clicar aqui embaixo e vai saber qual é esse aplicativo que está causando essas propagandas na tela do telefone no caso no meu telefone é esse aqui ó android download certo a gente vai eliminar ele é claro vai clicar nele e vai surgir a opção de excluir e ignorar no caso eu vou excluir desinstalando mais tarde ok a gente vai sair daqui agora vai ver se vai entrar alguma propaganda aqui agora entra aqui no youtube rapidamente normal whatsapp tudo ok na playstore enfim deu certo tá gente bom gente se deu certo com você também é deixe seu like aí compartilhe o vídeo um abraço e fui